Apenas pessoas que suportam Bacons vão assistir esse vídeo. Então você suporta Bacons? Sim? Então vamos jogar um joguinho. O desafio é... Eu duvido você dar o like e se inscrever no canal antes de 5 segundos acabarem. E aí, conseguiu se inscrever e dar o like no vídeo? Parabéns! Ah, espera. Você quer nível 2? Ok. Então agora eu quero ver você tocar em todos os círculos antes de 10 segundos. E aí, conseguiu? Bem... Se você quer nível 3, tente procurar o Cururu escondido nesse vídeo. I'm so lucky lucky I'm so lucky lucky I'm so lucky lucky So love me love me E aí